Música Olá pessoal, estamos aqui na vila de Paranapiacaba, São Paulo, para apresentar a vocês mais um apaixonado pela ferrovia. A história de hoje é uma combinação de desafios com muita vontade de fazer bem feito. Está no ar, sangue azul. Música Música A minha vida profissional desses 31 anos, eu vivi uma vida feliz. O amor pelo que você faz, ele é primordial, né, para que a gente tenha sucesso. O orgulho é mútuo, né, tanto do filho para o pai, da esposa e o meu por eles. A gente tem que ser autodidato, a gente se autodesenvolver. Eu sou um eterno apaixonado pela ferrovia, eu gosto de estudar e continuo estudando. O fim de uma obra, a entrega de um projeto, tudo isso, ele é muito, traz muita satisfação pessoal. E essa conquista vai sendo no dia a dia, vai sendo devagar. Música Música Esse prêmio também foi uma outra grande emoção na minha vida, né. Aí eu levantei os braços mesmo e levantei os troféus, né, e viverei muito, né. É orgulho para mim, para a minha equipe. Eu entendo que ninguém ganha um prêmio desse sósido. A gente vê que as pessoas se sentem orgulhosas pelo resultado do que a gente vive, do que a gente aplica no dia a dia. Eu sinto uma vida feliz. Música Música Se você também se considera um sangue azul, vamos contar sua história. Entre em contato com a gente, o e-mail está na tela. Música 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 Música